Na sexta-feira, o Juventude enfrentou o Pelotas e perdeu 3 a 2. O time da Zona Sul do Estado começou abrindo o placar com o João Pedro. Depois, Guilherme Castilho deixou tudo igual. No segundo tempo, Juliano fez o Pelotas pular à frente de novo. Mas, três minutos depois, Eltinho mandou a bola para a rede, empatando para o Juventude. E não demorou muito para o Maurício marcar o terceiro do Pelotas e garantir a vitória. No domingo, a Imoré enfrentou o São José e perdeu. O único gol da partida foi marcado de pênalti pelo Fábio, aos 11 minutos do primeiro tempo. No mesmo horário, São Luís jogou contra o Novo Hamburgo e venceu por 2 a 0. O Gabriel Araújo e o Paulinho Santos foram os responsáveis pela vitória do time de Juí. Chega inteiro, ajeita, domina de novo, levanta, Tassiano! Gol! Tassiano para o Grêmio! Lucas Araújo, o árbitro já autoriza. Lucas Araújo, concentrado, partiu, bateu, gol! Chega bem Rodinei, cruzamento na marca do pênalti, Yuri Alberto dominou, girou, bateu, golaço! Gol! Gol! O do Internacional, Yuri Alberto, o goleador na temporada, contra 2 do Inter, Mossoró, Cristiano, Moçoró, para Cristiano, bateu, cruzado, gol! Gol! Do Ipiranga, de Erechim, sacudiu a Ranga, Caprini partiu, bateu, gol! Gol! Do Ipiranga! Bate, Edenilson, levantou, bola na área, Zé Gabriel de cabeça! Gol! Do Internacional! Sacudiu! A Ranga partiu, Edenilson, agora sim, para a cobrança com o pé direito! Gol! Mais atrás para o Rodinei, ganhou da marcação, tabelou com o Edenilson, pintou na cara do gol para fazer o quarto, tocou para o Patrick, gol! Gol! Gol do Internacional!